Buen dia, buenas tardes ou buenas noches a vocês que nos assistem. No vídeo desse sábado, o tema é sobre a faculdade Barceló, uma faculdade particular super buena que tem aqui na Argentina. E claro que eu trouxe uma pessoa, uma participação especial para participar aqui desse vídeo, para contar a experiência, porque nada melhor do que falar de uma faculdade, de alguém que estuda nela, de alguém que está nela, para contar o porquê que eu escolhi essa faculdade. Então, se você ficou curioso, continua nesse vídeo. Bom, então vamos lá. Vamos falar mais sobre essa faculdade Barceló. Como eu falei no começo do vídeo, é uma faculdade particular, é uma das mais escolhidas pelos brasileiros que vêm estudar aqui na Argentina. A mensalidade é baixa, baixa, eu acho baixa em relação às mensalidades de faculdade de medicina no Brasil. Quer ver? Eu fiz as contas, tá? A matrícula na faculdade, sem o desconto, ou seja, para você ter desconto na faculdade, você tem que pagar entre o dia 1 e o dia 10 de cada mês. Se você paga entre o dia 1 e o dia 10, você tem desconto. Se você paga dia 11, dia 12, dia 13, você não tem desconto. Então, com desconto fica R$16.125,00, certo? Isso dá R$427,00, a matrícula da faculdade. Ah, eu me esqueci de fazer a matrícula e fui fazer lá depois do dia 10. Então, você vai pagar R$21.500,00, que isso dá R$570,00, a matrícula. Por que as pessoas escolhem a faculdade particular? Porque na particular, você não precisa fazer aquele certificado de espanhol. Se lembra que nos outros vídeos eu falei que, por exemplo, na UBA você precisa, não só na UBA, mas como as faculdades públicas, você precisa apresentar o certificado de espanhol. Esse certificado não é exigido pelas faculdades particulares. Então, um dos motivos das pessoas irem para a particular é por isso. Para não ter que fazer o certificado, toda aquela burocracia, às vezes quer apurar, quer ir mais rápido na faculdade e acaba preferindo a Barcelona. Como também a estrutura, né, gente? A faculdade de uma faculdade particular é outra em relação à faculdade pública. A da Barcelona, nossa, eles têm o próprio campus só para a medicina. Tipo, é incrível, é lindo. A gente tem imagens, vocês já devem estar olhando aí mais ou menos como é que é a faculdade lá por dentro. E olha a vantagem da Barcelona. O primeiro ano, você já entra direto. Se lembra também que eu falei que na UBA, por exemplo, você tem que fazer o CBC, que é o método de ingresso, o CBC? Depois que você aprova o CBC, que você vai para o primeiro ano da faculdade, na particular aqui, você entra direto no primeiro ano. Então, você não tem que fazer certificado de espanhol e você não tem que fazer o CBC, ou o método de ingresso. Você entra direto no primeiro ano. Ou também, chamado, no caso da Barcelona, chamado de pregrado. Então, você entra na faculdade fazendo o pregrado, que é o primeiro ano. Esse pregrado, você tem três opções. Você pode começar ele em maio, e você fica de maio até dezembro fazendo esse pregrado, barra primeiro ano. Você pode começar ele em agosto, e você fica de agosto até dezembro, barra primeiro ano, fazendo isso. Ou você pode fazer ele em três meses, que seria de janeiro até março, mais ou menos. Você faz o pregrado, primeiro ano. E logo no outro mês, ou seja, em abril, você já começa o segundo ano da faculdade. Então, muita gente faz dessa, de fazer em um ano, o primeiro e o segundo ano. Porque daí você economiza matrícula, economiza mensalidade, e você economiza tempo, porque você fez dois anos da faculdade em somente um ano. Vamos para os valores. O valor do pregrado, ou também primeiro ano, é 21 mil pesos. Em real, seria 557 reais. Isso com desconto. Sem desconto, fica 615 reais. E o segundo ano, o terceiro ano, e por aí vai, o valor está 27 mil e 500 pesos. Em real, 730 reais. Olha aí. É uma mensalidade bem pequena em relação ao Brasil, não é? Por isso que eu falei para vocês. Bom, mas agora a Júlia vai entrar aqui nesse vídeo para contar a experiência dela. Oi, gente. Meu nome é Júlia. Tenho 21 anos. Faço medicina na Fundação Barcelô. Estou no segundo ano agora, em 2022. Fiz o pregrado de agosto de 2021 até dezembro. E foi... Meu pregrado foi online, né? Mas foi uma experiência incrível. A Barcelô, ela é muito organizada. Uma faculdade muito organizada. Assim, o site deles. Então, foi muito bom. Eu escolhi a Barcelô, foram dois motivos assim, os principais, né? Foram vários motivos, mas os principais foi o primeiro, porque ela não pedia certificado, ela não pede certificado espanhol para você entrar, assim como a UPA, né? A UPA pede certificado espanhol para você ingressar. A Barcelô, não. E eu, como eu estava com pressa, eu queria entrar logo, não queria esperar para fazer aula, porque eu não falava nada de espanhol. Fazer aula para depois fazer a prova, eu queria entrar logo. Então, esse foi um dos motivos que eu vi que eu escolhi a Barcelô, porque ela não precisa de certificado espanhol. Ela oferece curso de espanhol para os estrangeiros durante o pregrado. Então, esse foi um dos motivos. E o outro, porque quando eu estava precisando das faculdades, eu vi que a estrutura dela é linda. A faculdade, ela é toda novinha. Os laboratórios, os equipamentos, são todos novos e completos. A estrutura da faculdade, ela é muito boa, ela é muito linda. E, ah, teve outro também. O preço da Barceló, entre as particulares, ela é o que menos varia. Então, por isso que ela é uma das mais escolhidas pelos brasileiros para vir, né? Para quem quer fazer medicina aqui. Porque o preço dela não varia tanto. E foi isso. Mas está sendo uma experiência incrível. Eu estou amando cada segundo. As aulas são maravilhosas com os professores. Tanto online quanto presencial. E os laboratórios. Nossa, está sendo uma experiência muito incrível. Eu não me arrependo da minha escolha. E é isso. Espero que tenha ajudado vocês um pouquinho em relação a Barceló. E me sigam no meu Instagram. É julianerlinevargas. É isso. Que eu posto muitas dicas lá sobre o Barceló também. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.